Yeah! Tupacinho, bolhoso! 2020! Coronavírus! Coloque as máscaras e cantem comigo! Esta praga vai acabar conosco Se não fizermos nada com uns tipo brada isso é convosco Pira não falha nada conosco Basta não tocar na garrafa e passar a mão no rosto Esta praga vai acabar conosco Se não fizermos nada com uns tipo brada isso é convosco Pira não falha nada conosco Basta não tocar na garrafa e passar a mão no rosto Covid é novo o Coronavírus Não há quem não aprovou Existe uma arma que se morre mas não mata tiros Não explode mas espalha trilhos Como se não começasse com dor se acabassemos em sarilhos Hoje não há sacas nem de uvas Que aqui quem quer jogar é só com máscara e luvas Nossos novos amigos são água e sabão Se não tem álcool então com cinza lave a mão até as unhas Cumpra com as dores mas sem regras de prevenção Seja amigo delas como são as mamas e blusas Distancia-se metro e meio delas irmão Afaste-se dessa pertenção vulgo ancas e bundas Faça ou faça favor Se estiveres meio constipado Proteja a família pior Não partilhe um garfo e nem cobertor Fica em casa como cada grafo Fica no seu agrafador A br**ca vai acabar conosco If não fizermos nada com um tipo Brad Isso é convosco Bira no falha nada connosco Basta não tocar na garrafa E passar a mão no rosto Estabraga vai acabar conosco Se não fizermos nada com um tipo brada, isso é convosco Pira, não falha nada conosco Basta não tocar na garrafa e passar a mão no rosto A saga continua, Covid-19, vira o simão Porque o ser humano é que continua, com a cabeça na lua Sobe o número de vítimas, porque ninguém se esconde sempre na rua A polícia atua, mas ninguém ouve Como parar a bicicleta, isso é quem sofre, ninguém recua E é assim como a tua, a mente pobre que vai tirar a Covid-19 da minha casa pra tua E a praga continua, não porque é forte, mas porque nós é que damos o suporte Essa falcatrua, e a culpa não é só tua Mas também de quem não te proíbe sair de casa Não só a noite pra tares na rua, na rio vi na rua Ninguém não faz a morte, essa boa já caiu a sorte E o caninfo não tá boa, aquela carimbo tua Raima anota tua, na tala saiba e eu nem lhe passo a porta Esta praga vai acabar conosco Se não fizermos nada com um tipo brada, isso é convosco Vila não falha nada conosco Basta não tocar na garrafa e passar a mão no rosto Esta praga vai acabar conosco Se não fizermos nada com um tipo brada, isso é convosco Vila não falha nada conosco Basta não tocar na garrafa e passar a mão no rosto Tchau, tchau.